Aplausos Eu compreendo Prazer, bem-vindo Gatinho Já visto? Visto, visto Ora Antes de começar o nosso considerando E voo com o resultado Eu estou tudo com os caracos O primeiro nosso chefe O padre Juan Luiz Que é chamado O rei da tarjeta adulta Que é chamado Igualmente O rei da tarjeta O sangue O sangue Es que é obrigado Respeito O sangue Aqui está O nosso chefe Que então É Nosso grupo É o primeiro A aplicar a lei Live-Derecho-Cabular Isso significa que nós somos os primeiros a aplicar nosso trabalho. Então, antes de começar, porque o tempo é chefe, nós somos obrigados de... como eu quero dizer... ... de abandonar nossa opção do trabalho da jornada. ... Obrigado. Eu quero apresentar a nosso amigo Pedro. 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 O único apurado é o banquero Olayolo Loco. Bravo! De que vai? De que vai? O único que denuncia de que será interpretado é o Paulo Espanyol. Si! Muito bem! Bravo! É o único que é o cunhinho de que será definido no auto. É o cunhinho, é o cunhinho para o nudo. Quanto? Que vai? De que será aclarada a la construção. Que vai? Cacar! Quanto? 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 Quanto! Quanto? Quanto? Quanto! Quanto o meu car Teil? É o meu carré. Quanto o meu carré. Quanto o meu carré, Amém. 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 Amém.